Tem a aprender, tem a aprender, fica até meia-noite aqui, nem viu. Não tenho carro de bolho, nem outro tipo de carro, meu caché é um horror, não sobra nem cruz e carro, não tenho nem gravador, não tenho nem gravador. Leonor, meu São Benedito é de barro, meu menino é feijão barroz que divido com mais dois, Leonor, quando não falta trabalho, viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto o precário, tem que morar de favor, Leonor. Lá no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor, Leonor. Dois galos, três agasalhos, cachecó de enganche, piste, taçã de piste, terror cobertor, quatro jogos de varalho. Lá no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor, Leonor, foi pra casa um carvalho, devagar com esse andor. ホ�Jrrmrmr. Casamento é um Senhor, meu Senhor, o que eu tinha de valor, senhor... Não tenho nem gravador Não tenho gravador Não tenho gravador O cabou, eu vou Vou a projectaria em recargos O que não tá no bem, eu vou Eu vou pra casa do cavalo E na casa não cresceu Aplausos Obrigado, que luxo Que luxo E obrigado pela violoura Gostei que eu sou de pressão Muito obrigado